Fui no supermercado... Gente, mas que o amor está vivo, está vivo, sabe quem? Na eis do aniversário dela de 27 anos. Já imaginou? 14 de maio, eu lá na minha festa com fé em Deus, esse vírus vai embora. Fazendo a minha festa lacrativa. Aí a Maísa vai ter que estar lá, né? Aí a Maísa vem, atenção que tem um anúncio pra você. Ah, como é? Aí, o que acontece? Sacanagem. Aí, vem alguém e a Maísa diz, seu amor está aí para trazer o anel, era o meu maior sonho. Mas ainda não aconteceu comigo, aconteceu com ela. A cantora, a A-Sister, celebrava aí mais um ano de vida com uma festa bá... E aí, vem alguém e a Maísa diz, seu amor está aí para trazer o anel, era o meu maior sonho. E aí, vem alguém e a Maísa diz, seu amor está aí para trazer o anel.